Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. Foram retomadas as obras da BR-163, conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém. Serão asfaltados os últimos 50 quilômetros no estado do Pará. A conclusão dos trabalhos está prevista para o final deste ano, antes do novo período de chuvas, que começa em outubro. As obras estavam suspensas devido às chuvas, forçando o bloqueio do trecho. Segundo o DENIT, a meta é concluir 50 quilômetros até Meritituba ainda este ano. O Exército é o responsável pelas obras, juntamente com outra empresa contratada. A rodovia é o segundo principal corredor logístico do país. O desafio do governo é acabar com os atoleiros que afetam a estrada, justamente no período de escoamento da safra de grãos do Mato Grosso. Essa rodovia vai permitir exportar uma quantidade de grãos muito grande a partir da sua conclusão da estrada em 2020. Ela vai permitir alavancar a economia do país, exportando grãos e gerando mais empregos e facilitando muito o trabalho dos nossos caminhoneiros, transportando todo esse material em direção tanto pelo país como para fora do país em particular. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, apresentou hoje os resultados da análise feita nos contratos do Fundo Amazônia. As informações com o repórter Ricardo Ferraz. O Ministério do Meio Ambiente vai apresentar mudanças para a assinatura de contratos entre representantes do terceiro setor e o Fundo Amazônia, que é destinado à preservação da maior floresta tropical do mundo, que conta com cerca de R$ 1,5 bilhão. O ministério analisou cerca de 30 dos 103 contratos vigentes e descobriu irregularidades na prestação de contas, como, por exemplo, a ausência de notas fiscais e informações conflitantes nos relatórios de prestação de serviços. Para o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, as atuais regras não permitem afirmar que as ações relacionadas ao Fundo Amazônia de fato contribuem para impedir o desmatamento na região. Não há nenhum indicativo, nenhum, no relatório do fundo que leve a essa conclusão, se não apenas uma mera questão interpretativa de que se houve redução deve ter sido em razão desses investimentos. Mas não há nada que comprove isso. E o que nós precisamos ter é um grau maior de tangibilidade dessas informações para poder fazer uma relação, ainda que não seja absolutamente tangível o material, da correlação do investimento que é feito com recursos do fundo e, por outro lado, da consequência para a redução do desmatamento ilegal na região da Amazônia. O ministro Ricardo Salles já se reuniu com embaixadores da Noruega e da Alemanha, os principais mantenedores, e também com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para apresentar essas sugestões de mudanças. Entre elas, está a maior participação do governo no Conselho de Orientação do Fundo Amazônia. De São Paulo, Ricardo Ferraz, para o Governo Agora. E o Governo Agora fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto